Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 233 dividido em duas partes iguais. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe o seu like se você gosta do nosso canal. Vamos lá! 233 é o dividendo, o valor que será dividido em duas partes iguais. E dois é o divisor, em quantas partes eu vou dividir. Por exemplo, se 233 tivessem que ser divididos para dois irmãos, quanto cada irmão iria receber? Vamos fazer essa divisão para descobrir. Quem já está aprendendo a dividir, sabe que é importante para que a gente realize uma divisão com sucesso, que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. No nosso caso aqui, o divisor é o 2. Vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 2. 0 vezes 2, nenhuma vez o 2 vai dar 0. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 é 2 a mais. 4, coloca mais 2, você vai ficar com 6. 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 dá 10. 6 vezes 2 dá 12. 7 vezes 2 dá 14. 8 vezes 2 dá 16. E, finalmente, 9 vezes 2 dá 18. Basta que você conheça a tabuada de multiplicar do 0 até o 9 aqui, multiplicando por 2. Bom, como que a gente faz, professor? Olhamos primeiro para esse 2 bem aqui. Dá para começar? Dá. 2 já dá para dividir para 2. Então, colocamos um tracinho bem aqui. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 2 sem passar? É o 1. 1 vezes 2 dá igual a 2. Só não pode passar. Então, a gente fica com o 1 mesmo. Escrevemos 1 no quociente. Quanto que dá? 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá igual a 2. Escrevemos 2 abaixo desse 2 aqui. E realizamos o quê? Uma subtração. Essa subtração é fácil, professor. 2 tira 2. Não sobra mais nada. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. É um 3. Forma-se o número 0,3. É o mesmo que 3 mesmo, porque isso aqui é um 0 à esquerda. A gente nem conta. Então, temos aqui o número 3. Fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 3 sem passar? Mais uma vez é 1. Uma vez 2 dá igual a 2. 2 vezes 2 dá 4. Que passa de 3. Não pode passar. Então, ficamos com 1 mesmo. Escrevemos 1 no quociente. Como 1 vez 2 é igual a 2, escrevemos 2 abaixo desse 3 aqui e realizamos, como sempre, uma subtração. Essa subtração também é moleza, hein? 3 tira 2. Sobra quanto? Sobra 1. Até porque 2 mais 1 dá 3. Depois de uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Isto é, baixamos esse 3 aqui. Forma-se que número? Número 13. Depois de baixar um algarismo, sempre fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 13 sem passar? Olhe para a tabuada. O número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 13? É o 6. 6 vezes 2 dá igual a 12. 7 vezes 2 dá 14, que passa de 13. Como não pode passar, a gente fica com 6 mesmo. Escrevemos 6 aonde? No quociente. 6 vezes 2 é igual a 12. Escrevemos 12 abaixo desse 13 aqui e realizamos uma subtração. Quanto que dá? 13 menos 12. 13 tira 12. Dá 1. Até porque 12 mais 1 dá 13. Professor, vamos acabar por aí? Não. Vamos fazer a divisão completa neste caso. Divisão exata. Não vai sobrar nada. O que a gente faz, professor? Não temos mais algarismos para baixar. A gente coloca a vírgula e a partir de agora a gente segue baixando o zero quando for a hora de baixar um algarismo. Então, baixando o zero, ficamos aqui com 10. Depois de baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Olha a tabuada. Esse número é o 5. 5 vezes 2 dá igual a 10. Então, escrevemos 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Escrevemos 10 abaixo desse 10 aqui e realizamos uma subtração. 10 tira 10. Quanto que dá? Zero. Não sobrou mais nada. Então, acabou. 233 dividido para 2. Quanto que dá? Dá 116,5. Professor, se 233 reais forem divididos para 2 irmãos, quanto cada irmão receberá? 116 reais e quanto? 116 reais e 50 centavos. Por que 50 centavos? No número decimal, você pode chegar ao final dele aqui e acrescentar um zero. Não tem problema. Quando não tinha zero, qual era o algarismo dos centésimos? Nenhum. Eu posso colocar um zero. Então, o resultado é 116,50. Eu posso colocar até outro zero se eu quiser aqui, mas eu paro aqui para que a gente possa entender que 233 reais divididos para 2 pessoas vai dar 116 reais e 50 centavos para cada um. Professor, e se eu quiser conferir, o que eu faço? Multiplique. Multiplique o divisor pelo quociente. O resultado tem que dar igual ao dividendo quando o resto é zero, quando não sobra nada. Então, vamos multiplicar esses dois aqui. Aí, todo mundo. Vamos! Tudo pronto. Vamos começar. 2 vezes zero é zero. 2 vezes 5 é 10. A gente deixa o zero bem aqui e o 1 vem para cá, para cima do próximo. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 6 é 12. Com mais 1, 13. Deixa o 3 e vai o 1. 2 vezes 1 é 2. Com mais 1, dá 3. Fica 3 bem aqui. E 2 vezes 1 é 2. Professor, não terminou ainda, né? Não terminou, não. Como um dos números é um número decimal, a gente conta as casas decimais. Aqui são duas casas decimais e aqui não tem nenhuma. Então, duas casas decimais. Uma, duas. A vírgula fica bem aqui. Perceba. 2 vezes 116,50 é mesmo 233,00. Mas é a mesma coisa que 233. Então, se você tiver 233 reais e for dividir para duas pessoas, cada uma receberá 116,50 reais. Até porque 2 vezes 116,50 reais dá mesmo 233 reais. A gente fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!